Música É pra rir ou pra sorrir? É as duas coisas, né? A gente dá uma risadinha boa aqui, mas vive sorrindo também. Aula 70.2, a gente mudou um pouquinho o assunto, porque agora é a trigonometria, né? E a gente viu o significado da palavra, viu, relembrou, na verdade, muitos fatores, porque esse assunto é do primeiro ano. Primeiro ano. Mas a nova base nacional comum deu uma distribuída, né? Vamos ver isso aqui um pouquinho no primeiro, um pouquinho no segundo, com uma abordagem diferente e a gente segue a regra. Vamos lá, então? Aula 70.2, na telinha. Trigonometria no triângulo retângulo, parte 1. Na parte 1, nós, primeiros, relembramos as partes de um triângulo retângulo. Relembramos que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto de 90 graus. Sendo um ângulo reto, os outros dois ângulos agudos vão somar 90 graus também. Então, nós sabemos que um triângulo retângulo tem um ângulo reto e dois ângulos agudos, que são complementares, pois sua soma é igual a 90 graus. Temos também no triângulo retângulo o cateto, cateto e a hipotenusa. E a primeira aplicação é a aplicação métrica, que é aquela aplicação somente com as medidas. O Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Depois, nós pegamos um dos ângulos desse triângulo e destrinchamos a partir dali o cateto oposto e o cateto adjacente. E aí fizemos as relações trigonométricas. Olha só, a primeira relação é a relação métrica. Teorema de Pitágoras. Cateto, cateto e hipotenusa. As próximas aplicações são aplicações trigonométricas. Tem a ver com o ângulo e com os lados do triângulo retângulo. E aí, onde se encaixam? No seno, cosseno e a tangente, né? No seno, cateto oposto sobre hipotenusa. No cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E na tangente, coloca cateto oposto, cateto adjacente. Então, não tiver hipotenusa, de cara a gente já sabe que é a tangente, tá? Se tiver hipotenusa, a gente analisa se é o cateto oposto ou cateto adjacente. Melhor lembrar agora aqui, ó, que tá tudo muito bem explicadinho. Temos as relações aí de seno, cosseno e tangente. Também ele faz uma questão de proporção aí dos lados, né? Que é a mesma coisa, tá? Só uma maneira diferente de demonstrar. E claro que o mais importante também é saber o bate-o-sino da trigonometria, porque vamos precisar desses valores para resolver as atividades, tá? É, até porque não adianta eu descobrir se o seno, cosseno ou tangente, e de repente eu não sei o valor do seno de 30 graus, o cosseno de 45. Então, eu preciso ficar atento. E na sequência aqui, é muito simples, porque é na linha do seno, 1, 2, 3. Na linha do cosseno, 3, 2, 1. E aí a gente coloca os arcos notáveis aqui em cima, e a gente coloca seno e cosseno e tangente aqui na vertical, tá certo? Vamos cantando aí então? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Não esqueça da raiz, no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E viva a matemática! Bate o sino da trigonometria, a cantoria foi boa, tem gente que vem para correr para ver, e a gente viu que dá resultado, né? Uma vez lembrando, esses valores aí fica bem mais tranquilo, bem mais suave para resolver as atividades de sala, que é com vocês. E agora, olha só, os 4 passinhos, sem pressa, tá? Primeiro, identifica o que eu tenho, olha, marca o ângulo, o que eu tenho? Cateto oposto, adjacente, o que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente que eu vou usar? Depois, multiplica cruzado e vai para o abraço. É isso mesmo. É só alegria. Já, já, a gente volta com as correções. Mão na massa, é com vocês. A tangente é diferente, fica na cabeça, né? Olha só, vocês... É, mas pelo menos melhorou, né? É, verdade. Vamos lá, atividade de sala, tirando as dúvidas, a pergunta de número 1 é... Então, na pergunta de número 1, nós temos o seguinte problema. Uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada no chão... Eu gosto dessas escadas. ...em uma parede vertical. De bombeiro, né? Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de... E, às vezes, alguns alunos ficam com dificuldade de saber onde colocar o X, né? Olha lá, a distância do topo da escada até o chão. Então, o X é aqui, não é verdade? Aqui, a altura. Isso mesmo, ó. Muito bem. E, claro, né? Quando está falando de cateto oposto ali, com relação ao ângulo de 30 graus? Com relação ao ângulo de 30 graus, como estamos? Como ficamos? Bom, ali nós temos o cateto oposto, que é o X, e temos a nossa hipotenusa, que é o tamanho da escada. Hum... Muito bem, muito bem. E aí, então, vamos lá. Seno, cosseno ou tangente? O que vocês acham? Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Seno, né? Seno. Seno de um determinado ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é o cateto oposto X, hipotenusa 10. Seno de 30 graus, lá na nossa tabelinha do bate-o-sino, é meio, né? E aí, lembra da relação que a gente disse para vocês? Olha lá. X vezes 2? 2X. 1 vezes 10? É 10. Temos que está multiplicando, passa dividindo, vamos aqui, ó. X vai ser igual a 10 dividido por 2, X igual a 5. A relação que temos é que o cateto é a metade da nossa hipotenusa. 5 metros. Certo? Certinho. Legal, né? Bem facinho. Beleza. Beleza. Questão de número 2? Vamos. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de quantos metros? Então, o X já está localizado, 36 também. O E é seno de 30, né? Cateto oposto hipotenusa. Então, já sei que o cateto vai ser a metade da hipotenusa. A metade. Então, a resposta é a letra E, 18, sem fazer nada. Você está vendo? Quando você consegue entender o que está acontecendo, você chega numa prova, você chega numa avaliação e tudo fica mais tranquilo. Aqui nós fizemos 5 metros. Já vai direto, nem bate cabeça, nem perde. 5 metros, marcou, foi embora. Chegou na outra, olhou, 18 metros. Mas, aqui, a gente mata a dúvida. Mostra o cálculo. Vamos lá? Mostra o cálculo. Seno de quem? De 30 graus. Cateto oposto é X. Hipotenusa, 36. Seno de 30 é meio, né? Cateto oposto é X. E assim a gente vai, olha lá. Multiplicando cruzado, 2 vezes X, 2X, 36 vezes 1, 36. Está multiplicando, passa dividindo. 36 por 2, X igual a 18. 5 metros. Beleza? Certinho? Certinho. Até aí, muito tranquilo, super de boa. A gente já sabia a resposta antes de calcular, pelo nosso entendimento, né? Que a gente fez a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa quando temos um seno de 30. Bora agora de questão número 3, olha lá. CBM de Santa Catarina, um concurso para soldado em 2010. Para socorrer uma pessoa num apartamento durante o incêndio, os bombeiros utilizarão uma escada de 30 metros. Olha aí, é de bombeiro? Eu estou falando de 10, 20, de 30 metros? A minha é de 10 metros e não é de bombeiro. Ah, então tá, é, né? 30 metros que é muito, né? 30 metros é muito, aí fica ruim. É. Que será colocado conforme a figura a seguir, a seguir formado com um ângulo, com o solo, um ângulo de 60 graus. Seguindo. A vista tá fechando aqui. Qual a distância do apartamento ao chão? Chão, chão, chão. Tem uma folha? Não. Tem uma. Pra que folha? Ai, ai. A distância do apartamento, vamos dizer que é dessa janelinha aqui, né? Até o chão. Então aqui a gente vai botar x. Nossa, que x feio. Vamos lá, do apartamento aqui até o chão, então o nosso x é na altura, certo? Ele deu aqui umas supostas ideias, né? Seno de 0,87, cosseno de 60,5 e tangente de 61,73. Então, primeiro vamos analisar o que a gente vai usar, né? 60 graus tá aqui, ó. Cateto oposto hipotenusa. Cateto oposto hipotenusa é seno, né? Seno. Seno agora de 60 graus. É o cateto oposto que é x. Hipotenusa é 30. Seno de 60, não bate o sino da trigonometria. Ah, não, vamos usar já o que ele deu aqui, ó. Ele deu ali, ó. 0,5. Aqui, não, aqui é o cosseno, peraí. Seno é 0,87. A vista também tá meio nublada por aqui. Vamos lá, seno de 60, 0,87 igual a x sobre 30. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, x vai ser igual a 0,87 vezes 30. E aí, quanto vale o meu x? 26,1 metros. Beleza, alternativa correta é a letra B. 26,1 metros. Beleza? Beleza. Tá sim? Boa. Muito bem. Se liga no Enem, bora ver? Vamos pra frente? Não se liga no Enem, é muito legal, porque a gente aborda questões sempre um tanto elaboradas, né? Pra ficar nessa pegada aí, caminho preparatório para o exame nacional, tá? Vamos lá, então, questão de número 4. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio, sem subir nele. Eita! A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. 30 graus? Foi o ângulo, né? O engenheiro se afastou 30 graus. Se afastou 40 metros e sob um ângulo de 30 graus, ele viu o topo do prédio. E a gente sabe que aquele com o uso de um T ou do anito mesmo, bem basiquinho, a gente consegue chegar nessa arrumação aí. Podemos afirmar que a altura do prédio é D, então aqui vai o X, né, professor Maurício? A altura do prédio. Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, se a galera lembra bem, cateto oposto, cateto adjacente. É coca, né? E a coca envolve a tangente, ou seja, a tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é o X, sobre o cateto adjacente, que é 40. Só vou dar uma arrumadinha no 30, que ficou meio fechado. E a gente vai aí resolvendo. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. A tangente diferente. Olha só vocês. E olha que legal, ele mandou usar tangente de 30 graus, raiz de 3 igual a 1,7. Então a gente já substitui aqui. Corre pro abraço, porque a gente vai usar na multiplicação cruzada e vai ficar mais fácil, tá? 3 vezes X, 3X. 40 vezes 1,7. Dá exatamente... 68. 68? Exatos? Isso. 68, tá multiplicando, passa dividindo, dividindo para 3. 22,7 metros. 22,7 metros. Lembra que a gente fez agora, 40 vezes 1,7? Foi mesmo. Dá 34, dobro e 68. Foi lá nos exercícios da aula. 22,7, pronto! Pronto! Legal, legal, né? Olha que bacana o que a gente fez. É, e nessa brincadeirinha foram mais 4 questões. E a pergunta é... Ó, nem se entenderam. É, conseguiram relembrar? Recordaram. Porque assim, a partir de agora, nós vamos relembrar algumas coisas. Começamos relembrando o triângulo retângulo, direto, ângulos notáveis. Vamos lá dar uma viajada nos ângulos não notáveis. Porque depois, nós vamos sair do triângulo retângulo e vamos cair num triângulo qualquer. Aí pode ser um triângulo isósceles, escaleno, estilata. Pode ser qualquer coisa. Qualquer um. Inclusive, dá pra aplicar até no triângulo retângulo. Né? Olha aí. Legal, então. Ficamos por aqui. Não, ainda tenho brincando com os números. Não, ainda tenho brincando com os números. E tem um careca, não sei o quê, né? Um cabeludo, um careca, vamos ver. Brincando com os números, olha lá na telinha. 80% erram esse. Será que a galera acertou ou não? Sabendo que meia careca tem 50 mil fios de cabelo, quantos fios tem uma careca inteira? É muito fácil. 100 mil. Porque tu lembra? Tu lembra do seno? Aham. Seno de 30, a cadeira do oposto, hipotenusa? Então, é mal, mas por aí é o dobro. É o dobro. Não, professor Maurício, aqui é uma regra de três inversamente proporcional. Então, tem um desdobro. Quanto mais careca, menos fios de cabelo. Inversamente, então, aqui o que vai acontecer? Zero fios, né? Nenhum fio. Por quê? Porque 50 mil é meia careca. Inverte. Inversão. Proporcionalmente inverso. Uma careca inteira não vai ter nada. Nada de fios. Isso mesmo. E a gente chega ao centro aqui para finalizar a nossa aula. Então, regra de três inversamente proporcional. Lembra como funciona? Aqui nesse caso, quanto mais careca, menos cabelo. Beleza? Perfeito, beleza. Temos mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo daqui a pouquinho para vocês. Por enquanto, a gente fica por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.